Mandorinha Com poucaanki Um doida Um doida Um doida Vai ficar caralho Saiu a pucacinhano Ao derrubo no preto Papagaio de pico virado Saiu cacará Saiu a pucacinhano Papagaio de pico virado Ao derrubo no preto Saiu cacará Saiu a pucacinhano Papagaio de pico virado Papagaio de pico virado Saiu cacará Papagaio de pico virado Papagaio de pico virado Papagaio de pico virado